Ele continua bastante resistente, sem ver a textura ainda. Continua. Então aproveita para ver a cor também. Coloca na caixinha. Pode colocar no pé do comparador. Vou só dar uma checagem na cor. Ou aqui ou aqui. Eu acho que mais aqui. Então 2,5 YR, 2,5 barra 4. Ou seja, vermelho escuro, como imaginamos. Já está mais lindo. Sim. Aí fecha o ciclo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.